Enfim, chegou o dia, né, semifinal da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, jogo de ida. Cara, eu confesso que eu tava levando as copas, assim, da forma mais tranquila possível, né, igual o time tava fazendo do Corinthians. Só que, cara, desde essa mudança, essa briga que começou Corinthians, Flamengo, CBF, antes do Majestoso, né, aquilo ali já me pilhou. Então, cara, eu já tô com ansiedade, já tô nervosa pra esse jogo, então tá um clima totalmente diferente daquilo que eu imaginei que fosse, né, que fosse, eu não diria tranquilo, mas no sentido mais, sei lá, cara, beleza, vamos jogar e ver o que acontece. Mas agora virou um bagulho que, tipo, mano, é meio que como se fosse uma guerra, né, meio que virou um, enfim, né, bora ver o que acontece nesse jogo. Pelo amor de Deus, Hugo! Fagner, olha o jeito que você tira a bola, mano! O Hugo é o nome dele! O jeito que o Fagner tira a bola, meu! Saiu! Sai! Saiu! Sai de trás, Corinthians! Como o Fagner é lento, mano, pra marcar o Bruno Henrique. O Corinthians não tá conseguindo ficar com a bola, mano. Só entrega pro Flamengo. Félix Torres, pelo amor de Deus, mano. Tira! Hugo! Meu Deus do céu! Acorda, Félix! Vai, Hugo! Vai, Hugo! Acorda, Charles! Acorda! Tira, gente! Sai! 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 Pelo amor de Deus, gente! Tira daí! Cara, impressionante. O Corinthians não fica um minuto com a bola, cara. Um minuto que já perde a bola pro Flamengo. Tira, 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 tira! Hugo! 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 É o nome dele! Hugo! O Hugo é o nome dele! Cara, pelo amor de Deus, mano. O Corinthians não fica com a bola. Como dá passo errado? Como perde a bola? Ah, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Num erro de passe, mano. Inacreditável. O que que virou o Ramalho? Pelo amor de Deus. O que que virou o Fagner? Pelo amor de Deus, Hugo! Ô, gente! Ramalho! Acorda, Ramalho! Vai, Coronado! Vai, vai, vai! Vai, Coronado! Vai! Garro! Puta que... Boa, Garro! Vai, Coronado! Bora, Garro! Chama o jogo! Não, caralho! Pelo amor de Deus, mano! Toca! Ah, Charles não! Ô, louco! Fim de primeiro tempo. O Flamengo tá ganhando de 1 a 0. Poderia tá ganhando demais se o Hugo não tivesse salvado o Corinthians, né? Agora, nos minutos finais, o Corinthians até que deu uma melhorada. Só que teve uma oportunidade só de chance de gol mesmo. Precisa melhorar, cara. Precisa ficar mais com a bola, porque tá entregando muito a bola pro Flamengo, principalmente pelos lados do campo, né? Enfim, para ver o que acontece no segundo tempo. Jogo extremamente nervoso. Cara, eu não teria tirado o Igor Coronado, não. Teria tirado o Charles pra colocar o Carridio ou o Martínez. Sai, zica! Hugo! Sai, sai! Tira, Romero! Tira, Romero! Sai, zica! Hugo! Hugo é o nome dele! Cara, o melhor jogador do Corinthians em campo é o Hugo. E isso diz muito do que tá sendo o jogo, né? Que o Flamengo tá amassando, amassando o Corinthians e o Hugo tá salvando. Vai, Garro! Vai, Garro! Vai, Romero! Vai, Mateuzinho! Chuta! Chuta, Romero! Chuta, Romero! Chuta, Romero! Chuta, Romero! Mano, não é possível, cara! Não é possível, mano! Ai, cara, inacreditável! Tira, tira! Tira! De novo, de novo, de novo o Martínez erra o passe! Cara, mano, meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu, cara! Gente, tá tendo mais sorte que juízo! Ou é o Hugo salvando ou é a trave! Tira o Héctor Hernandes, Ramon Dias, pelo amor de Deus! Olha isso! Hugo! Hugo! Vai, Héctor! Vai, Héctor! Faz! Faz! Ah, vai tomar! Meu Deus! O cara tem uma chance de fazer um gol e faz isso, mano! Mano, como, como, cara? Pelo amor de Deus, mano! Num jogo desse, você não pode perder a oportunidade assim, não! Mano, que posição de nove que o Corinthians sofre, hein? Pelo amor de Deus! Sai, Zica! Sai, Zica! Impedido! Tá impedido! Cara, não é possível! Cara, meu Deus do céu, mano! No momento que o Corinthians teve a oportunidade de fazer o gol, o Héctor não faz, ele tá aí, ó! Tá aí, ó! Tá impedido! Demorou pra tirar o Charles, hein, Ramon? Tá aí, Yuri! Chuta, Carrijo! Chuta, Carrijo! Bola, volta no Gato! Bola! Fala, homero! Faz alguém! Não é possível! Cara, é inacreditável, mano Inacreditável, cara Cara, que inacreditável isso, mano Fim de jogo Primeiro jogo aí, né De Flamengo e Corinthians Corintias e Flamengo E o Flamengo sai vitorioso por 1 a 0 Nesses primeiros 90 minutos Enfim, esse foi o Riete Peço pra você que não é inscrito Se inscreva no canal, deixa o seu like Ajuda a não chegar a 30 mil inscritos aí Até o final do ano E se você quiser e puder fortalecer com o Pix Ou valeu, é muito bem-vindo, é nóis Respeita as minas e vai Corinthians Carai, que ansiedade, mano Puta que pariu, viu